Eu quero deixar aqui claro para o Inter e para nós que vocês estão assistindo que essa taxa de financiamento imobiliário não tem nada de oferta. Não tem nada de oferta. Sabe por que não tem oferta? Porque eu financei uma casa com juros de R$ 6,99. Sobre o Inter Orange, vai entrar aí um Esquenta. Vocês devem ter visto aí no aplicativo de vocês. O Esquenta Inter Orange, que é a Black Friday do Inter antecipada referente a promoções e campanhas. Gente, se vocês pegarem aí a primeira página que o Inter abre, eles têm aí um financiamento imobiliário com taxas a partir de R$ 8,20 ao ano mais a TR e eles falam que é uma oferta. E aí eles estão falando que eles vão dar R$ 3 mil de cashback para quem fizer uma compra de uma casa com essa taxa aí. Eu quero deixar aqui claro para o Inter e para nós que vocês estão assistindo que essa taxa de financiamento imobiliário não tem nada de oferta. Não tem nada de oferta. Sabe por que não tem oferta? Porque eu financei uma casa com juros de R$ 6,99. E se eu financiasse uma casa hoje com R$ 6,99, a mesma casa, e comparando a taxa do Banco Inter, eu ganharia não só R$ 3 mil, eu ganharia mais de R$ 100 mil, do valor da casa que eu comprei. Então esse cashback de R$ 3 mil aí, não caiam nessa não. Não vai nessa onda de cashback para comprar uma casa que R$ 3 mil você não compra uma escritura da sua casa. Procure a menor taxa de financiamento. E o do Inter, por ser um banco digital, não é. Muitos aí estão olhando Itaú, Santander, Caixa Econômica. Eu fiz uma simulação pelo BRB, e o BRB, por incrível que pareça, está batendo Itaú, está batendo Santander, está batendo a Caixa Econômica Federal. E nesses financiamentos que eu fiz agora, o BRB está em primeiro, segundo está Caixa Econômica com 7,76, depende do relacionamento e do seu perfil também. Em terceiro está o Itaú, em quarto está o Santander, em quinto está o Bradesco, e o Banco Inter, eu nem fiz comparação, mas só de olhar aqui, 8.20 mais a TR, deve passar dos 9.25. Então eu estou falando isso para vocês, ficarem atentos, porque o mercado, ele está aquecido para a linha de crédito, mas está todo mundo levando vantagem sobre a gente. E se nós não ficarmos espertos, a gente acaba fazendo um mau negócio, está certo? Hoje, o Inter é um bom banco, vocês sabem disso, e aí eles estão oferecendo aí, por exemplo, 11% de cashback, comprando nos sites parceiros. Os sites parceiros, Submarino, Submarino, Casas Bahia, Ponto Frio, Então, por exemplo, se você pega lá no Inter, uma promoção aí que eles estão oferecendo a 11% de cashback, um televisor Smart TV PC da Samsung, eles estão dando lá nesse televisor 10% de desconto, usando o cupom Eletro10. Só que vale muito a pena, antes de você bater o martelo, pelo cashback que eles estão oferecendo, e o desconto no produto, você fazer a soma total. Então, por exemplo, imagine, imagine esse televisor custando R$4.000,00. Aí de cashback, eles vão te dar aí para vocês R$41,00. E mais 10%, vamos falar aí mais, sei lá, R$120,00. Soma os dois, soma os dois valores do cashback que você vai ganhar, mais o desconto que você teve, deduz do valor total do produto, e ache o valor, pronto. O valor foi R$3.600,00. Procure esse televisor se você encontra em algum outro lugar abaixo de R$3.600,00. Tá? E em 12 vezes sem juros, por exemplo. Tá certo? Pra quê? Pra que você não caia naquela falsa propaganda que essa promoção de Black Friday ou Orange Friday é maravilhosa. Tá? Como eu acabei de falar para vocês do resto do... Agora sobre o televisor. Agora, por exemplo, imagine, eu fui transferido para a página, por exemplo, do Submarino. lá no Submarino eu vou usar o cupom, por exemplo, Eletro10. Ele vai me dar 10% de desconto no produto, né? E o cashback vem depois de algum tempo porque eu não estou no próprio aplicativo do Inter. Eu fui transferido para uma outra página. Mas se eu estivesse no aplicativo do Banco Inter, por exemplo, no ponto, que é o ponto frio, antigo ponto frio, eu não teria o cupom de desconto. Eu não teria. mas eu teria o cashback na hora. Então, por exemplo, se eu pego aqui uma geladeira Brastemp Frost Free, é BRO80AB Side Inverse. Tá dando de cashback aqui R$583,57 na voltagem 220 volts. Se eu clicar em comprar, ela vai sair para mim, então, esse produto, R$583,57 o cashback menos R$5.835,00. Então, eu vou procurar o quê? Uma geladeira que esteja abaixo do produto, do valor do produto, menos o cashback, tá? Em 12 vezes sem juros. É isso que eu vou fazer. É mais vantajoso eu comprar no site, no marketplace do Banco Inter e ganhar cashback? Ou é melhor eu entrar no shopping da Latam ou do TudoAzul ou da Smiles e ganhar milhas? Sempre você faz a conta quem é que está pagando mais. Por exemplo, se eu comprar no shopping do TudoAzul, dentro das Casas Bahia, eles estão pagando oito pontos azul por cada real gasto. Então, você imagina eu pegar esse refrigerador do Banco Inter que está R$5.835,00. Vou fazer uma continha para vocês entenderem. R$5.835,00 menos R$583,00. Esse refrigerador custa R$5.252,00. Certo? Se eu fosse no shopping do Banco TudoAzul e se ele tivesse por R$5.200,00 ou R$5.300,00, por exemplo, mais caro, R$5.300,00 R$5.000,00 cada real vale oito. Então, R$5.300,00 vezes oito eu teria R$5.400,00 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 com R$5.400,00 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 você, por exemplo, pegar uma promoção de viagens para Brasília, Fernando de Noronha, Rio de Janeiro, não sei onde você está, qual o seu estado, você vai e volta e sobra pontos milhas. Dificilmente com R$5.800,00 você vai e volta com uma passagem dependendo do estado que você vai, a cidade que você vai com esse valor. Outra posição para vocês é aquilo, o ponto vai vir para o azul baseado nessa campanha e vai te ajudar a te dar upgrade de categoria, vai te dar mais benefício ao programa do azul. E além de você poder trocar por produtos, como por exemplo liquidificador, batedeira, ferro de passar roupa, aparelho de celular, câmeras, fogão, e entre outros, máquinas de lavar, entre outros mais. Então sempre ficar atento naquele montante que vai cair para você. 42 mil pontos é muita coisa. 42 mil pontos praticamente você pagaria uns R$900,00 para comprar em uma mega promoção. Em uma mega promoção. Então é muito melhor você ganhar essa quantidade de pontos do que o cashback que eles estão te oferecendo. mas é bom você ficar muito atento a isso. Você tem essas mega promoções como eu estou falando que agora. E tem. Eu estou falando que tudo azul agora tem. Então gente, nesse esquenta que o Inter está fazendo do Orange não só o Inter como também hoje o esquema é o Inter, mas outros sites estão fazendo a mesma coisa, não comprem por impulso. Não vai por impulso comprar porque está fácil na sua palma da mão o aparelho de celular. Porque o celular está na minha mão eu vou aqui eu vejo aqui uma oferta nossa que maravilha olha que beleza olha que luxo olha aqui um celular na promoção 800 reais era meu sonho ter um aparelho de celular mas o seu celular não está funcionando? O seu celular não faz pagamento? Não faz transferência? Tem alguma coisa no seu celular? É o momento de trocar de celular? Você acha que agora é o momento? então pense reflita pense de novo porque eu já passei por isso eu já tive essas vontades de comprar um produto por impulso por ter cartão de crédito na minha mão por ter limite de cheque especial e eu achar que eu estava abafando aí quando vinha a fatura para pagar eu roia todas minhas unhas de nervoso porque eu não tinha dinheiro para pagar a fatura então essa vontade de comprar por impulso faz parte do dia a dia principalmente se você está ficando em casa o tempo todo não tem muito o que fazer acaba a cabeça pensando em besteiras e uma das besteiras é gastar sem necessidade explosões de ofertas vão chegar propostas para crédito fácil vai chegar está chegando limite nos cartões de crédito fácil do nada você abre o aplicativo explode e aí e aí Se inscreva no canal.